Salve, salve, beijo! Bom dia! Vou começar o vlog desses meus dias de correria. Já corri de manhã, vim aqui pro estúdio, que hoje serão três dias de Jacob's Week, que é o evento da minha assessoria que eu tava falando pra vocês no vlog passado. E hoje vamos começar com as fotos. Hoje é a sessão de fotos, estamos no estúdio já. Olha quem veio pras fotos, Lilox, não tá entendendo nada. Ó o Bic. Já tá no colo de tias. Ela gosta da Ana, ela dá risadinha pra Ana. Todo mundo quase pronto. E eu, gente, estava decidindo meu salto. Eu estava entre esse branco e estava entre esse preto que eu trouxe, mas aí a Ana, nossa assessora, me ajudou a escolher e ela falou que o branco fica melhor. Eu achei que o branco fica bom também por causa dos detalhes, ó, da calça. Ai, eu vou colocar esse cropped blazer aqui. Agora falta só um batom e vou retocar meu blush também. Deixa eu passar aqui. Fica um pouquinho mais alto, ó. De vantagem. Olha o tanto de gente. Olha como é legal o estúdio, não dá pra ver onde é o fim. O verdadeiro fim do infinito. Só que ao invés de ser de tecido, é de, sei lá, concreto. A própria parede é torta. 20 e 23 abriu a porta, fechando o mundo do job, encontrar as ações. 1, 2, 3 e 0. Venha. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 2, 3. o modelo é formado pela fm também especialista em direito agrário e agora são 11 horas e comecei né na minha vida laboral pediatra por isso estamos indo embora vamos organizar certinho como vai ser é e aí eu vou voltar porque tem mais um look de foto tem mais fotos hoje deixei aí um tempo para vocês as fotinhas da liga e das minhas o resultado vai ficar incrível chegamos em casa agora corre corre isso é minha creatina nossa gente nem contei para vocês né agora a gente tá fitness creatina way gente ó essa semana é a última semana que a gente do foco do fim do antes do foco pedimos para experimentar o mec a guitar a gente experimentado esses dias o mec estados unidos eu achei bem gostoso parece kfc é esquisito isso aqui tem esse molhinho é meio azedinho né eu bem criança tô tirando o picos tem dia que eu gosto mas tem dia que eu não gosto e o Thiago vai trabalhar de Uber para deixar o poçante comigo eu tenho eu tô indo porque você me fez vídeo por aqui beijo amor eu vou descer também gente tchau 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 gente a correria levei a lei no médico agora eu tô voltando levamos ela no médico falando sobre introdução alimentar depois eu conto mais pra vocês mais pra frente melhor pesou a liga com tem que engordar um pouquinho mas ela tá com tamanho ótimo tamanho da cabeça ótimo tá tudo certo e aí eu ia com o nosso carro pra lá mas o Thiago fez o que levou a chave ele foi ele foi trabalhar de Uber é quando ele chegou aqui e ele acabou levando a chave eu perguntei tchau cadê a chave que eu preciso sair aí ele mandou foto da chave tá lá com ele então estou no carro da minha mãe eu ia com o nosso carro porque eu não sei se eu vou voltar tipo até o Thiago chegar do trabalho mas depois a gente organiza e gente são duas horas vamos ver que horas eu chegar lá eu quero chegar no máximo as três para ver se eu ainda pego as fotos do look preto e aí depois tem as fotos com o outro look então eu chegar dos 56 peguei o energético para correr gente eu tô com calor loucura detalhe de manhã quando a gente tava indo para lá eu fui editando dois trabalhos e faltou editar um bom ainda vou pegar hoje ainda de noite talvez eu cheguei tem aqui gravar mais um trabalho é isso agora eu vou fazer foto bem linda graças a Deus eu nem acredito que eu cheguei a tempo para foto todo mundo junto segundo o quinto agora branco e jeans finalizou coloquei um looking aqui para embora o Thiago foi me buscar aí trouxe minha mãe minha mãe pegou o carro dela foi embora paramos aqui no shopping agora para comer olha e louca eu tenho que chegar em casa fazer trabalho ainda e aí são oito e quatro oito e quatro boa noite sejam bem-vindos e aí gente a minha mãe perfeita de uma geral no ap eu achei que eu achei que eu ia chegar e ia ter que arrumar muita coisa minha mãezinha perfeita apenas eu vou tomar um banho agora tirar essa maquiagem dar uma relaxada e correr para gravar são nove horas da noite vamos ver que horas eu termino Thiago tá dando banho na lili e aí depois que eu tomar banho eu vou ver se eu consigo fazer ela dormir também já meia-noite hora de comer nossa tortinha que a gente comprou no almoço Thiago colocou no air fryer e dormir meia-noite meu look está pronto body calça e aí eu quis colocar um escarpin para fazer esse detalhe aqui na calça hoje é um brunch é workshop mais brunch fiz o penteadinho estou levando meu óculos aí a bolsa bolsa eu vou com o JWP gente eu tive que trocar o salto como eu tô atrasada eu botei um tênis o meu Dunk clássico hoje eu vou de Uber eu não vou de carro porque lá não é fácil de estacionar tipo não tem coisa perto e como eu já tô atrasada é isso entendeu é coloquei o tênis porque o salto que eu tinha colocado ele tava largo para o meu pé mas tava dando eu cheguei e acabou de começar tá olha que lindo que já avisaram a Nicole que tava atrasada que tava fazendo uma ação eu tô aqui olha que lindinha que a casinha aqui e tal vai dar dia cada manhã vai dar dia o que a gente quer aí quando a gente tem que é... sim acabou de terminar nosso workshop né Isamanti ela quer comer gente pelo amor de Deus todo ano a gente tem um tema na assessoria e o ano que vem é as possibilidades são infinitas recebemos recebemos o nosso caderno do ano que vem 2023 o macarrãozinho risotinho antes de voltar pausa do café gente eu preciso do café agora vai ter uma palestra de imagem estilo gente as meninas estão distribuindo a comunicação olha só como é dividida né se a gente colocar uma balança 93% é muito maior é a que chega antes quando eu subi essa escada não precisei falar não porque é o melhor que eu fizeram se você quiser fazer uma mensagem que vem na sua comunicação agora tem gente eu cheguei correndo postei trabalho eu tive que postar um combo de stories um vídeo no youtube com publicidade e um tiktok com publicidade estamos trabalhando muito esse mês e cheguei agora são 8 horas da noite eu cheguei liberei minha mãe postei as coisas Thiago acabou de chegar a Lili está com uma nova mania de sapinho né sapinho ó ela vai se jogando pra trás cadê ela gente nada de chegar o tapete que eu comprei pra Lili eu estou cansada já vou ter que comprar um novo e cancelar aquele e eu tenho pouca coisa pra fazer da minha vida o Thiago trouxe abóbora pra gente fazer as abóboras do Halloween que aliás vamos fazer Halloween aqui eu escolhi usar essas abóboras eu sei que elas não são as abóboras tradicionais do Halloween porque ele quer comer depois gente é porque eu não quero desperdiçar né e aquelas abóboras laranjas não são gostosas essa daqui é uma delícia então é isso rolou um prêmio lá no final que era uma brincadeira da assessoria cada uma ganhou um como é o nome disso? um pratinho com o nome aí tinha o meu nome a mamãe mais Kylie Jenner aliás gente quartinho da Lili que me acompanha no Instagram foi notado pela Kylie na verdade foi a Kylie Baby não Kylie Jenner falaram que a Kylie curtiu a foto lá no Kylie Baby mas eu não vi não bom vou banhar tá bom? pra vocês e eu quero saber o que que eu vou fazer no meu cabelo amanhã na festa acho que vou fazer um penteado que eu tô com preguiça de lavar o cabelo bom estou começando a cortar a abóbora eu tô tentando tirar a tampa já tá difícil essa abóbora é bem mais dura do que as outras isso foi um erro talvez mas vai dar certo ó tá saindo hein pra quem duvidou nossa mas é dura hein meus dedos tão tudo dura já tomei banho coloquei a Lili pra dormir dei uma ajeitada aqui no estúdio mais ou menos né dá pra ver que temos toalhas aqui mas eu dei uma ajeitada no estúdio por cima pra poder facilitar minha vida amanhã amanhã a Andréia vem cedo pra passar as roupas e aí amanhã minha mãe não vem nosso evento amanhã é de noite não pensei no meu look ainda quero ir com um look bem legal podia chegar minhas roupas eu tô esperando umas roupas novas chegarem da Revolve meu sonho de princesa é que chegassem a tempo mas não acho que vão bom eu vou fazer uma skin carezinha agora e vou editar vlog são 9h20 e tá num horário bom ontem gente ontem era meia noite eu tava fazendo coisa entendeu então hoje eu estou mais em paz amanhã eu posso acordar no meu horário normal com mais calma e vocês não sabem que está chegando deixa eu tirar só essa toalha daqui vocês não ficaram olhando pra toalha está chegando meu computador novo comprei um computador novo finalmente mas não mais não não é um problema eu comprei ele semi novo né porque ele novo é o meu rio inteiro não estou podendo mas eu comprei um computador semi novo muito legal vocês vão ver quando chegar vou passar o Serum Soft Focus da Intua que é pra olheira que eu estou precisando na verdade eu prefiro passar ele de manhã né mas ele é tão gostosinho tão geladinho que eu vou passar ele agora também tem o creme nutritivo também que é bem hidratante pra dormir humm ele é tão gostosinho geladinho a nossa alimentação essa semana está deixando a desejar dá o refri ali oficialmente olha isso refri não ó de verdade a partir de semana que vem a gente vai fazer marmitas 13 marmitas esse final de semana vamos preparar pra semana que vem pra gente poder comemorar meia noite 45 agora o Thiago terminou de cortar as avóboras eu terminei meus trabalhos de hoje agora é dormir bom dia beis a Niloka acabou de acordar de um cochilo eu tinha levantado cedo acordou sete e meia sete e meia não, muito acordou é que foi de sete e meia eu ia falar que eu tinha acordado um pouquinho mais tarde que nos outros dias mas é porque ontem eu acordei de seis e meia da manhã ela acordou aí eu fui lá buscar o canguru que estava no carro do Thiago antes dele trabalhar dei uma ajeitadinha aqui só nas baguncinhas porque minha mãe já tinha dado uma geralzinha bem legal pra mim e aí sentei ali no computador pra começar a editar vlog coloquei ela pra tirar um cochilo ela acordou tava editando é isso não gravei muito de manhã não porque eu tava descansando um pouquinho hoje temos as últimas entregas de trabalho de noite tem evento acho que a gente vai sair pra almoçar com o Thiago hoje gente fiz um chazinho com o copo novo que eu recebi da Palmolive que é de fazer chá achei ele bem legal aí ó, só tira aqui e o chá que eu fiz é esse tom da Intua sabor de matcha ritmo energizante pra acordar pra dar aquele boom agora é foco na edição nem mostrei pra vocês meu baby novo que eu quero mostrar com mais calma então acho que eu mostro mais tarde deixa eu ver a Lili tá aqui comigo coloquei ela pra balançar e ela tá brincando com esse funil de cozinha ela está amando morder esse mordedor que eu comprei ela se estressa toda vez que ela pega ela começa a reclamar eu não sei porquê tipo ela gosta dele mas ela se irrita me arruei rapidinho só passei corretivo blush coloquei um look gente essa minha calça fica ficando larga foi a primeira calça que eu voltei a servir de jeans né a Andrea terminou de passar as roupas quando eu voltar eu guardo e olha onde o Thiago colocou as abóboras ficou super legal a gente veio aqui na Sodimax pra comprar ingredientes do Halloween ingredientes ó eu puxei esse negócio aqui pra trás pra ela ficar mais de pé pra não se estressar tanto já comemos a feijoada agora um balde de café nos preparativos para o nosso Halloween 40 servings per container caramba inglês tá um voltei pra casa fazer um cafezinho agora coloquei a Lili pra dormir tirar mais um cochilo a gente passou lá na pediatra e a pediatra falou pra ter uns horários mais certinhos agora de mamar e de dormir por conta da preparação pra introdução alimentar né e por enquanto tá dando certo os horários tipo sempre bate assim tava só a preguicinha coloquei as maladeiras dela pra lavar na máquina de lavar louça não coloquei só as maladeiras dela né porque senão é desperdício de água mas aproveitei e já coloquei junto agora eu vou colocar elas pra higienizar pra já agilizar e vou editar 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 vamos ver se eu consigo terminar de editar antes dela acordar é isso gente terminei de editar coloquei o vídeo pra subir e acabei de colocar Lili pra dormir gente são seis e dezesseis a festa começa às sete eu tô muito ferrada eu preciso correr muito é na Santa Cecília eu coloquei a Lili pra dormir ali vou colocar a câmera vou tomar banho começar a me arrumar espero que o Thiago chegue nesse meio tempo corri corri estou pronta more calça Lili está me levando para o rolê porque eu vou chegar atrasada começava às sete eu vou chegar praticamente chuva a mãe de família cheguei no lugar da nossa festinha gente deu tudo certo o Thiago acabou me trazendo porque ele falou ah Nicole tá dando 20 minutos eu vou te levar ele me trouxe com a Lili estou só esperando ele me avisar que chegou em casa bem pra eu ficar mais tranquila mas vou mostrar o look pra vocês coloquei esse body da Shein um pouco de brilho combinando com a cor da make aí uma calça mais vibe social mas também meio cargo e eu estou de saltinho né porque hoje a gente pode olha o lugar da festa aqui tem o bar DJ gente, é essa daqui que falou que sofreu acidente de carro e veio pro evento o que está acontecendo? o que aconteceu? o que aconteceu? meu Deus seguimos comendo eu estou no meu segundo drink cheguei em casa a Lili estava dormindo plenamente e eu só estou com preguiça agora para tirar essa maquiagem coloquei meu pijama escovei meu dente peguei uma água agora são meia-noite lá não acabou muito tarde não porque como era restaurante comi muito gente tomei uma cervejinha uns drinks já preparei uma amada Lili da madrugada e amanhã eu espero conseguir descansar de manhã sem muita pressa eu deitando para dormir e o Thiago pedindo japa olha que bonitão esse japa que ele pediu porque ele não jantou e eu estou só comendo o queijo dele bom dia B bora acompanhar mais um dia hoje vai ser mais rolezinho trabalhos e descanso como eu ia dizendo já são 11h30 da manhã e acabei de colocar Lili para tirar o primeiro cochilo do dia hoje em dia a gente levanta tarde eu e ela levantamos 9h30 tarde assim perto do horário que eu ando acordando hoje em dia vou agora terminar de entregar nota fiscal e umas besteirinhas que eu tenho que arrumar tenho que legendar vídeo de publicidade eu gosto de contar para vocês as coisas que eu estou fazendo para vocês saberem como funcionam mais ou menos os trabalhos depois das entregas do dia então eu tenho que emitir uma nota fiscal fazer as escolhas de um trabalho de lentes gente eu nunca fui triste eles me liberaram um voucher para escolher minhas lentes de contato entendeu? e aí vou fazer essas escolhas para enviar e legendei um vídeo que a marca pediu eu já tinha entregado eles pediram para legendar por enquanto é só isso vamos ver se o Thiago vai vir almoçar se a gente vai almoçar em algum lugar se eu vou almoçar aqui sozinha isso ainda não temos definido e de noite temos Tipsy quem lembra? comenta aí eu quero saber quem acompanhava o canal desde a época dos rolês na Tipsy e hoje vai ter tipo a volta da Tipsy e a gente vai cedo vamos fazer igual a gente fez no rolê de sábado vamos tipo umas 9h para voltar até meia-noite basicamente isso eu dormi gente de maquiagem olha como durou eu usei o o protetor celular com cor da da Eucerin não era para ficar usando ele de noite para coisa de noite mas eu estou gostando gente e eu nem mostrei para vocês o meu baby novo nem tive tempo nem tive tempo meu iMac fazia tempo que eu estava querendo uma máquina maior zona para eu conseguir editar meus vídeos com mais qualidade editar foto para trabalho mesmo porque assim o meu notebook eu tenho o meu MacBook Pro que vocês sabem e eu tenho ele faz tempo ele super funcionava para mim até o momento que eu senti que meus vídeos estavam ficando muito pesados para eles e algumas atualizações algumas coisas eu não conseguia fazer nele eu falei meu preciso não adianta preciso de um computador de mesa um computador que suporte os vídeos gente os vlogs são muito pesados muito porque para ter a qualidade para ter esse tipo de edição é pesado eu uso o Final Cut Pro vou editar de editor eu uso o Final Cut Pro vocês sempre perguntam eu amo de paixão e o vídeo que eu soltei ontem no canal eu editei aqui a primeira vez testando e eu apenas amei entendeu apenas amei está aprovadíssimo meu computador novo bem animada com ele então teremos mais vídeos e agora com esse processo da câmera que talvez eu vou trocar para uma melhor ainda qualidade 100% aqui neste canal estou animada uma hora da tarde agora acabei de fazer uma skincare pleníssima tirei um momentinho para mim olha a cara que eu estava de manhã olha agora sim começou o dia entendeu vai fazer duas horas que a Lili está dormindo e eu acho que eu vou já vou cortar esse soninho dela porque a gente está com os horários certinhos agora para mamar né já vai dar o horário dela mamar já então vou preparar o mamazinho dela editá-la o que eu gravei de skincare para postar para vocês lá no Instagram Thiago não vai vir almoçar hoje preciso pedir minha comida também quero comer uma coisa gostosa essa semana pé na jaca total a Lili acordou e eu estou querendo pedir um ranguinho mas não qualquer ranguinho porque eu queria um fetutine alfredo nem precisa ser fetutine um macarrão ao molho ao fredo Nem precisa acompanhar frango Nem nada E eu estou fazendo o que? Eu estou procurando o mais barato Porque tem uns que é tipo Prato para uma pessoa, 80 e poucos reais Não Não iremos gastar esse price Tem um aqui de 42,90 Esse é de 42,90 Mas ele acompanha Proteína Tá, isso é interessante Tem o do Abratio Que eu já pedi várias vezes Achei um, gente, que está na promoção Com 30% de desconto, tá R$39,90 Vai ser esse Ele acompanha ainda a proteína Nunca fui triste Fui com a minha companheirinha Buscar meu ranguinho Gente, é bastante macarrão Ele é um fetutine Com... não É um molho alfredo Aí tem espinafre e o franguinho Fui com a Lili buscar uns recebidos E tinha duas caixas Uma pequena Que chegou aqui recebidos Da Kiss New York Produtinhos A caixona grande chegou Eu acho que são meus looks da Revolve Então acho que eu terei lookinho Novo para usar na festinha Hoje de noite Né, Lili? Gente, esses quadros daqui A gente trocou esse de cima E o de baixo ainda não A gente está esperando O artista desse Que ele falou que vai lançar Um volume novo Aí eu acho que vai ficar bonitinho Combinando Final do ano Vamos ter Esse ano a gente está animado E eu quero o ano que vem Me dedicar mais Para festa com tema Eu amo Ainda mais agora com a Lili Eu acho que vai ser bem legal Então tipo, fazer festa de Páscoa Fazer... A gente faz a noite do mexicano Com nossos amigos Que vocês adoram A gente curte muito também Natal Quero me dedicar em decorar o AP Tipo, decorar o AP para o Natal Halloween esse ano Só vai dar tempo de fazer Tipo, uma decoraçãozinha Para receber as crianças Para entregar doce Mas eu queria, tipo Decorar o AP para o Halloween Eu amo o vídeo das gringas Que sempre que muda a época Elas mudam algumas decorações Do apartamento Gente Essa vai ser minha nova estética E eu gosto dela Eu acho muito legal E assim, gente É muito para a produção de conteúdo Para vocês poderem acompanhar esse processo Mas é muito parte de produção também Então, não necessariamente Se eu não fosse brogueira Eu ia ficar toda hora Nessas mudanças de decoração Nessas coisas Mas a gente faz Porque a gente gosta de produzir De mostrar as comprinhas De mostrar a organização Toda vez que eu estou gravando Ela fica só usando Pega aqui, Lili Faz o seu take agora Vou guardar as roupinhas da Lili Que foram passadas No caso, foram passadas ontem, né? Mas eu não tive tempo De guardar ainda Me encontro na loucura Das postagens agora Tem um Rios Collab Para postar Com uma marca E tem o Stories Para postar, gente Eu acho o Stories O mais difícil Quando vocês verem o Stories Publicidade Dá uma valorizada Entendeu? Clica no link Só para conhecer o produto Lembrando que não é regra Você comprar Mas é super importante Para a marca ver Que vocês têm interesse De saber mais do produto Porque Stories, gente Eu fico desesperada Na hora de postar Vou contar aqui no Office Só para vocês Eu tenho muito medo De marcar a marca errado De colocar cupom errado De colocar link errado Então eu vejo Um milhão de vezes Toda vez eu Tá, que cardíaco O que acontece aqui Tiago chegou Fui buscar a caixona Que chegou De looks Hora de se arrumar Bebê dormindo Mãe online Estou tomando meu monster E vamos de rolê, gente Que fase, né? A gente chamou O Otávio e a Pieta Para participar do Halloween De amanhã Os dois tem rolê Não vão vir Vai ser só eu O Tiago e a Lili mesmo E hoje o Otávio Vai no rolê com a gente Estamos nessa fase Da nossa vida Estamos muito velhos Vocês não acham? Prontinha Estamos indo para rolê Fiz todo aquele processo De correria Looking E eu vim dirigindo Mas não sei se eu vou voltar dirigindo Foi isso, beijo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa semana minha Que foi uma loucura Realmente foi doideira Essa semana de agora Já estamos na próxima semana Está um pouquinho mais calma Mas também Bem cheia de trabalho E isso tudo Graças a vocês também Toda a interação Todo o engajamento Todos os comentários Todas as curtidas Os inscritos Seguidores Os beis Tudo isso é graças a vocês Então muito obrigada E eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Já vou soltar um vlog Em seguida Porque temos já o vlog Do Halloween Mas eu decidi separar Porque senão vai ficar Muito bagunçado Para vocês acompanharem Os dias Beleza? Então o próximo vlog Vai ser o do Halloween Quem me acompanha Nas outras redes Já deu mais piada Mas eu vou postar Tudinho para vocês Um super beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tudinho para vocês